Ela tem dente de ouro Não é uma praga, presidente se quebra Ela de mim não se lê, ora meu Deus, nem dela vou me lembrar Menina diga seu nome, que eu também já digo o seu Eu me chamo Chitapim, nada aquele vestido seu Casa de palha é palhoça, se eu fosse o fogo eu queimava Toda mulher ciumenta, se eu fosse a morte eu matava Camaradinha, viva meu Deus E viva meu Deus, camarada Eu sou mandingueiro Eu sou mandingueiro, camarada Eu sou mandinga Eu sou mandinga, camarada Ei, jogue pra ali Ei, jogue pra ali, camarada Ei, jogue pra cá Ei, jogue pra cá, camarada Ei, dá volta ao mundo Ei, dá volta ao mundo, camarada Ei, que o mundo deu Ei, que o mundo deu Ei, que o mundo deu, camarada Ei, que o mundo dá Ei, que o mundo dá, camarada Ei, que o mundo dá